Fala pessoal, Ryan aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez galera é trazendo aqui uma nova notícia para vocês sobre o Sonic Speed Simulator, um rumor, acho que é um rumor barra notícia né, que eu acho que vai acabar chegando hein. Temos uma novidade incrível que eu acho que vocês já devem saber, porque vocês estarão lendo o título do meu vídeo né, mas assim, antes de começar o vídeo aqui, gostaria de pedir like para que apoie esse canal, e quem não é inscrito, inscreva-se no canal, seja bem-vindo meus queridos inscritos e faz animação aí, faz animação aí do AJ esperando você inscrever no canal aí pô, vamos lá pessoal, é o seguinte, é o seguinte meus amigos, eu já peguei algumas missões aventuras aqui para eu começar a falar com vocês aqui tá, Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui o mundo das corridas aqui para conversar com vocês sobre uma informaçãozinha que achei interessante hein, existe uma conta no Twitter que ele reposta algumas informações, ele compartilha vazamentos e outras notícias sobre o Sonic Speed Simulator, se eu não me engano o nome lá no Twitter é Sonic SS News, procurem lá, ou melhor né, eu estarei deixando a imagem para vocês darem uma olhada, Da conta do rapaz aí para vocês seguirem também e ficarem por dentro também das informações né, não vão precisar só de mim para saber das notícias né, tá ligado, vocês não precisam só de mim para saber disso aí, mas eu vou deixar aí né, a fonte aí para vocês saberem certinho e quiser ver o vídeo meu também não tem problema nenhum tá, e é o seguinte meus amigos, o que tá acontecendo é que, Como a série do Knuckles está chegando agora na Paramount Plus dia 26 de abril, esse mês mesmo, eu acredito que a Game Fan vai começar a trazer os personagens do filme meus amigos, é, vai acabar aqui a saga do Sonic Riders, Que vocês repararam aqui né, a gente tá recebendo um monte de conteúdo do Sonic Riders aqui né, trouxeram o mundo e trouxeram os personagens do Riders e aí o último agora né, do time do Jet, chegou né, que é o outro lá que esqueceu o nome agora né, E ele chegando agora pessoal, meio que finaliza um pouco né, a série do Riders né, eu não sei se eles vão trazer mais personagens da série do Riders, mas o filme do Sonic é esse ano né, tá ligado, é o filme do Sonic esse ano, E aí, nós teremos a série do Knuckles agora esse mês, e eu acho que eles vão ter que pegar o hype também né, do filme né, não pode perder esse hype todo aí né, do filme etc, então, Eles vão ter que trazer pra nós os personagens, e gente, eu acho que vai bombar cara, normalmente eu não trago assim, informações assim, tantas informações né, vazamentos do Sonic Speed Simulator né, tá ligado, Eu trago de vez em quando, quando é um negócio muito hypado né, e assim, como é um negócio do Riders assim, eu falei, ah, acho que eu não quero trazer, eu prefiro trazer o negócio do filme do Sonic né, que aí vai sair o, provavelmente vai sair o trailer do filme né, Então eu meio que já vou pegando pra trazer pra vocês o, esse tipo, esse tipo de informações né, aí, vazamento do Sonic Speed Simulator, acho que eu trouxe do Metal Sonic, eu acho, Não lembro se eu trouxe do Metal Sonic, aquele, o mais forte lá, esqueci o nome dele agora, e o Super Sonic também, acho que o Super Sonic eu trouxe, eu trouxe do Super Sonic, Eu me recordo que eu, o que eu trouxe do Super Sonic sim, porque, mano, é um hype do caramba, e assim, agora com a notícia do, do Sonic Movie chegando lá, que o, esses caras aí que compartilham aí, que eles são conhecidos por vazar as, as informações aí, Pega informações dos contatos, acho que da GameFi aí, né, e vaza pra nós, mano, ele normalmente, ele sempre acerta velho, normalmente ele sempre acerta, então, é uma notícia barra rumor, porque acredito eu, que mesmo, mesmo que seja um rumor, E acabe demorando pra chegar, uma hora vai ter que chegar né galera, então, uma hora vai ter que acabar chegando né, esse personagem da, do filme né, E assim, é, provavelmente vai chegar acho que dia 26, eu acho, e assim galera, é, se não cair no dia 26, pode cair no próximo dia aí, mas cara, a chance de chegar é altíssima, porque os personagens do, do filme, é, mano, é, é um negócio que a galera curte pra caramba, E eu acho que vai hypar cara, tipo, vocês tem Paramount Plus aí contigo aí, é tipo uma Netflix né, só que dá Paramount, vocês assinam? Imagino que não, imagino que não, eu imagino que não, mas quando chegar né, eu, eu bati na parede, mas quando chegar, tipo, a série do Knuckles, eu acho que vocês vão assinar velho, eu acho que vocês vão assinar, Se vocês não forem assinar, provavelmente vocês vão no, naquele site lá, do Jack Sparrow lá, tá ligado? O Capitão dos Piratas lá, eu imagino, mas assim, cara, eu acho que, é, chegando a série do Knuckles vai bombar velho, Porque inclusive, quando chegou o trailer do, do Knuckles lá né, a série do Knuckles, se eu não me engano, ele bateu recordes de, de views cara, em poucos minutos, porque lançou o trailer, e quando a galera foi ver, já, já tem batido um milhão de views, Mano, é, é um negócio absurdo, a Paramount até comentou, falou, nossa, meu Deus do céu, vocês gostam tanto assim do Knuckles, ou vocês gostam muito de Sonic? Eu não sei dizer, eu acho que é um pouco dos dois né, vocês devem gostar do Knuckles né, o Knuckles ele ficou, bem legal no, no filme lá né, eu gostei do Knuckles lá no filme lá, gostei do Knuckles no filme, E ele tava bem fofinho, então assim galera, eu acho que vai chegar primeiramente o Sonic, depois o Tails, e acho que depois o Knuckles, apesar da série do Knuckles aí né, primeiramente né, agora no dia 26, Provavelmente, a gente vai ter o Sonic primeiro né, que o Sonic ele é o, o principal né, o padrão né, do, do filme do Sonic lá né, então assim, é, já que ele vai ser o, já que o Sonic é o padrão né, o personagem, o protagonista né, da história né, Eu acho que vai chegar o, o Sonic primeiro, o Sonic do filme, pra vocês conseguirem o personagem, eu não faço a menor ideia se o, 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 o evento vai ser, extremamente difícil, Mas eu espero que, eu acho que não, eu espero que não né, mas, vamos ver, vamos ver, eu acho que, eu, eu acho que vai ser de boa, eu acho, tipo, o, o evento do Super Sonic, pra mim, eu lembro que ele não foi exatamente difícil, É, 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 é um pouquinho, é um pouquinho complexo, eu gostei cara, dessa complexidade, não é difícil, mas é um pouco complexo, porque tem que procurar a Esmeralda do Caos, Depois você tem que fazer as missões dessas Esmeraldas né, vai, tem que iniciar a missão né, das Esmeraldas, pra você pegar né, ou fazer as missões ali né, E assim, com o Sonic eu não faço a menor ideia, velho, será que a gente vai ter que derrotar o Eggman, pra gente conseguir, o Sonic? Eu não sei, eu só sei que vai chegar aí, E espero que vocês consigam pegar o personagem, porque tipo, é, apesar de eu trazer os vídeos aqui né, é, ensinando a galera a pegar os personagens, Tem uma galera que, hum, é ruim de pegar o personagem? Fala pra você né, eles ficam com muita preguiça velho, ficam com muita preguiça pra conseguir os personagens mano, E assim, se hoje em dia, que o Sonic Speed Simulator Reborn já é bem mais pesado que o Sonic Speed Simulator normal, É, até entendo a galera né, não conseguir pegar o personagem, porque as vezes tá travando o jogo e tal né, Mas antigamente, que quando o jogo era leve, a galera já tinha preguiça, agora que tá pesado, e tá ruim pra rodar o jogo no, Nos computadores e celulares, agora é ruim mesmo de pegar o personagem mesmo, Mano, eu, eu racho o brinco de rei velho, é uma situação muito doida velho, e assim, é, Mano, tem, vocês tem que pegar o personagem, não, procurem pegar o personagem, procurem, Não, não atrasar galera, porque assim, se atrasar, aí vocês tem que ficar pegando de madrugada, etc, Tem uma vez que eu tava fazendo um evento de madrugada aí, 4 horas da manhã, Tava terminando, tava cansado cara, aí eu fazendo o evento, aí vem os convites do, da galera aqui né, Pedindo pra eu jogar, né, os inscritos pedindo pra eu jogar com eles o Sonic Speed Simulator, As 4 horas da manhã, eu falei, mano, não aguentava, eu vou dormindo né, 4 horas da manhã é demais pra mim, Eu só fui jogar 4 horas da manhã, porque eu tenho que pegar o, a Amy né, eu tava fazendo o evento da Amy lá, Do Rider lá, que eu não tinha feito, inclusive tem que atualizar a thumbnail né, pra Amy do Rider se correto né, A versão exótica dela né, essa galera é viciada hein, mas assim, é, recomendo que vocês joguem o jogo, E façam as missões aí né, pra vocês não se atrasarem, nossa essa missão de tempo de boost, eu acho um cocô hein, Eu acho um cocô, de verdade velho, é muito ruim, olha lá, aí fica aqui, correndo aqui fazendo boost, E aqui eu, eu tô conversando com vocês aqui, e eu vou meio que desconcentrando, Que tem que ficar um tempo ali na corrida ali, aproveitar o tempo de boost na corrida né, Mas aqui eu fico conversando com vocês e acabo me empolgando né, E assim né galera, o jogo que tá mais pesado, uma coisa que eu, eu sempre, eu acho que, Eu vejo mais nos comentários, é a galera que, que clama, que o jogo tá muito pesado né, E isso é, é um fato galera, só que eu fiquei sabendo com outras pessoas do Roblox no geral, Que o Roblox em si, ele tá ficando mais pesado, um monte de jogos do Roblox tá ficando bem mais pesado hoje em dia, Então, eu, eu aconselharia né, a GameFile a trazer o modo performance né, Pras pessoas puderem jogar o jogo, porque quanto mais pessoas jogando o Sonic Speed Simulator, melhor né, Eu acredito que seja bem melhor, mas até então isso, isso ainda foge da realidade né, Que a GameFile é muito, muito doidona das ideias né, Olha, eu meio que fico rodando aqui um pouquinho aqui, pra aproveitar o tempo de boost aqui na corrida aqui, Aí, enquanto vai encher meu boost aqui né, pra aproveitar a corrida, E assim galera, então, eu vou, eu acho que, começar a pedir pra GameFan, Trazer o modo performance, acho que o jogo do Bob Esponja tem, O novo que a GameFan tava trabalhando aí, tem acho que o modo performance naquele jogo lá também, Então, eu acho que seria sensato a GameFan trazer o Sonic Speed Simulator também né, Ainda mais com a chegada do filme e tal, eles tem que aproveitar o hype né, Da galera jogar o jogo e aproveitar bem os eventos ali né, Eu tava com o centro pra não cair no buraco aqui, Aqui, pulo aqui ó, eu vou, eu vou vir por aqui, eu não vou ir tão rápido assim não, Ah, terminei o, o, a etapa, ufa, Tá vendo porque eu não faço algumas vezes, algumas, algumas missões aqui no Sonic Speed Simulator, As missões de área, porque chega essa missão de, de boost na corrida, Me dá uma preguiça caramba, me dá uma preguiça, Alguns acham que eu fico jogando Sonic Speed Simulator, mas não fico jogando o tempo todo galera, E assim, agora com o filme do Sonic chegando aí né, É, eu vou jogar bastante o jogo, certamente eu vou jogar bastante né, o Sonic Speed Simulator, Porque eu vou querer, eu vou querer upar os personagens, ver se eles são bons assim, Deixa eu ir lá pra Gordula né, E assim, eu vou querer upar os personagens pra ver o que eles vão dar né, Os bônus, espero que tenha algum personagem aqui, De buff de evento né, Porque se der um, se der um buff de evento seria bom hein, Mas antes de finalizar o vídeo aqui, Que, mostrei pra vocês a notícia aí né, Que talvez o Sonic Speed Simulator, ou talvez o Sonic Movie, Acaba chegando no, no jogo, Mesmo que não for um rumor, Ele vai acabar chegando de qualquer jeito, Isso é certeza galera, porque, É, é um hype gigantesco que tá, então, Eu acho que vai chegar, Então galera, pegue a crinha de corrida aqui, Pegue o Tornado Rosa aqui, que eles são muito bons, Tá, são, é, Ó, tem o Shadow do Rides aqui também, Na roleta pra vocês pegarem também, Então, peguem também galera, Se não tiver tickets, Pode comprar o bilhete também, Que ele é permanente cara, Eu tenho ali embaixo, Infinito ali ó, Tá escrito infinito ali, Cara, compensa demais, Ó, terminei a missão da corrida do, Do Dom, Agora tá o buff de, De tickets ali, Antes de finalizar o vídeo, Que eu vou ver o negócio aqui, A galera comentou que, Na Hilltop, ó, Esse moleque que tá jogando aqui, São 6 horas da manhã, O moleque deixou farmando aqui ó, Tem uma galera que é viciada no jogo, Tem uma galera que comentou que, O, aquele Metal Sonic lá, Roubadão lá, Ele tá aqui na Hilltop, Eu vou dar uma olhada nisso aqui, Vamos ver se é real mesmo esse negócio aqui, Eu leio os comentários, Às vezes eu não respondo, Porque eu tô com um pouquinho de preguiça, Porque eu respondo os comentários, De diversos vídeos né, Vídeo antigo, Vídeo novo, Ou às vezes, O YouTube não, 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 Então eu acabo não sabendo se, Se você mandou alguma mensagem ou não, Mas isso depende muito tá, Tem gente que envia link, Aí o YouTube acaba banindo você, Acaba banindo você, Acaba censurando você, Mano, Deram um grau aqui na Hilltop, A Hilltop tá, Tá show de bola agora hein, Ah, Aqui ó, É verdade mesmo, Eu acho que é um evento permanente, Esse aqui do, Do, New Metal Sonic, Eu ia falar, Metal Overlord, Ia falar o nome lá, Mas eu não lembro o que é, New Metal Sonic, É New, Aqui ó galera, É, Tem aqui mesmo pra vocês pegarem e fazer aqui, Eu tenho uma preguiça danada, De pegar pra melhorar os meus personagens aqui né, E melhorar o, Os meus friends aqui, Que tem que melhorar pro nível 5, Mas nossa, Nível 5, Nível 6, Mas tenho preguiça, E assim, Pegue também né, Melhorem o, O Tchau aqui né, O, O queijo, O queijo ao Tchau, Que ele dá buff de evento, E buff de sorte meus amigos, Eu vou ver se tá o evento do, Da Páscoa, Eu acho que, Eu acho que não tá mais, Eu acho que não tá mais o evento da Páscoa, Já acabou eu acho, Deixa eu checar aqui, Deixa eu checar aqui, É, Tá não galera, Acabou mesmo o evento da Páscoa já, É, Porque faz sentido né, Já passou a Páscoa, Quem pegou, Pegou, Quem não pegou, Se lascou, Então é, Que é, Que é, Buff de evento, Pega aqui o, A cream de corrida aqui, E pega o Red Hero aqui né, Que é o, O Tchau, Com buff de evento aqui, Que ele é muito bom tá, Aqui ó, Peguem ele, Peguem a cream aqui, Que também é a cream da, Da buff de evento aqui, Cadê aqui a cream, Nossa, Eu tenho um monte de personagens, Meus amigos, Aqui ó, Cream de corrida aqui ó, Buff de evento aqui, Mano, Compensa demais, Se você for atingir, 2% de, É, Buff de evento, Você vai poder fazer, Os eventos rapidamente, Assim, É, Procure se preparar agora, Para o evento, Acho que do, Sonic o filme, Não sei se vai chegar, Essa semana, Eu acredito que vai chegar lá, Para o dia 26, Que é, A data de lançamento do, Da série do Knuckles, Lá na Panamont Plus, Então galera, Fiquem ligeiros, Tá beleza? Vou passar essa, Informaçãozinha para vocês, Sobre o, O filme do Sonic, E é isso aí né, Bom pessoal, O vídeo fica por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Do vídeo, Deixe que gostem, Para o meu canal, E quem não é inscrito, Inscreva-se, Ativa o sininho, Pô, Seja bem-vindo, Meus queridos inscritos, E hoje, Eu tá aqui, Vai demorar para fazer animaçãozinha, Mas é isso aí né galera, Bom pessoal, Eu decidi passar essa, Informação para vocês aí, Informação barra, Barra rumor, Porque provavelmente, Vai chegar ao Sonic o filme, É uma notícia, Que vai agradar todo mundo, E não é uma notícia, Tipo, Ah ok, Não pessoal, É uma notícia da hora, Vai vir o personagem do filme, Cara, Uma notícia da hora, Mas é muito da hora mesmo, Então galera, Se preparem aí, Vão farmando, O que tem que farmar aí, Para vocês, Não serem pegos, Desprevenidos, Porque a Game Fan, É meio ligeira, Porque vocês, Vão ter que comprar, Com o Robux, Depois dos personagens, Então, Não passe por isso daí, Pegue o personagem, Bonitinho, E aí, Sejam felizes, Um grande abraço, Para todos vocês, Cuide pessoal, E aí, 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 E aí,